Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje, você vai ver Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão são eleitos presidente e vice-presidente do STJ para Bienio 2024-2026. O STJ discute com especialistas em importação e plantio de cannabis para uso medicinal. E mais, recursos de policiais do caso Amarildo não subirão ao STF. O STJ Notícias já está no ar. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu o ministro Herman Benjamin para a presidência e o ministro Luiz Felipe Salomão para a vice-presidência da Corte no Bienio 2024-2026. O ministro Mauro Campo Belmarques foi indicado para ser o próximo Corregedor Nacional de Justiça. Mais detalhes com a repórter Lia Mara Mendes. Os novos presidente e vice tomarão posse em agosto, em substituição à ministra Maria Tereza de Assis Moura e ao ministro Og Fernandes, e também comandarão o Conselho da Justiça Federal. A indicação do ministro Mauro Campo Belmarques será submetida à apreciação do Senado Federal e a nomeação caberá ao presidente da República. A sessão do Pleno também elegeu os membros do STJ que vão exercer outros cargos no tribunal e em órgãos diversos do Poder Judiciário. O futuro presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, é um jurista de atuação destacada nas áreas do direito ambiental e do direito do consumidor. É ministro do STJ desde 2006 e atualmente integra a Corte Especial, a primeira sessão e a segunda turma, as duas últimas especializadas em direito público. Foi membro do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho da Justiça Federal e dirigiu a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O futuro vice-presidente, ministro Luiz Felipe Salomão, tem participação relevante na formação da jurisprudência do STJ, onde atua há 15 anos, especialmente nos julgamentos de direito privado. É membro da Corte Especial e vem atuando há dois anos como Corregedor Nacional de Justiça. Além dos julgamentos, o STJ busca ouvir a cidadania em temas de grande repercussão. Em recente audiência pública realizada pela primeira sessão, os ministros receberam especialistas representantes da sociedade para discutir importação e plantio de canábis para uso medicinal. A audiência pública utilização de substratos da canábis sativa cultivada em solo nacional para a produção de medicamentos e sua disponibilização no âmbito do SUS é resultado da discussão existente no STJ a respeito de um incidente de assunção de competência que tramita na primeira sessão e trata da possibilidade de importação e plantio de variedades de canábis com baixo teor de THC, que é um dos principais componentes ativos da planta para a produção de medicamentos e outros subprodutos com fins exclusivamente medicinais, farmacêuticos ou industriais. A audiência foi convocada pela ministra Regina Helena Costa, relatora do processo no STJ. É um tema que atinge a nós todos de uma maneira ou outra, quer porque somos sensíveis às questões de saúde pública, acho que a maioria das pessoas o é, os julgadores devem ser também, quer porque por vezes na nossa família nós temos pessoas que precisam dessa substância para tratamento de doenças várias, quer porque conhecemos, se não temos alguém na família, conhecemos, temos amigos, enfim, isso nos atinge de alguma maneira. Nós estamos muito limitados à controvérsia como ela foi posta, então ainda que possamos ter o desejo de falar outras coisas, de emitir outras opções, a ideia não é emitir juízos fora daquilo, o julgador está limitado às balizas em que a pretensão foi posta na ação judicial. Então nós vamos ter que nos cingir a isso, porque esse é o dever do magistrado. A audiência contou com a participação de 24 expositores, entre favoráveis e contrários à autorização, para abordar de acordo com suas experiências, aspectos científicos e técnicos sobre o tema. Temos um problema, que é o custo desse medicamento, e nós como defensores públicos assistimos são aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas extremamente pobres do nosso país, que não tem acesso a esse medicamento. Então nós entendemos o que? Que tanto a ilegalidade do cultivo da planta, como a sua indisponibilidade, é que aumentam o custo desse medicamento. Mas não pode ser feito de qualquer jeito sem controle. É temerário a gente liberar para pacientes, principalmente para jovens, crianças, com contaminantes como, por exemplo, o THC, que é extremamente danoso para o sistema, para todo o desenvolvimento cognitivo de uma criança, e geralmente essa situação é irreversível. Após mais de 10 anos, ganhou mais um capítulo, o caso de Amarildo de Souza. O ajudante de pedreiro desapareceu após ser levado por policiais militares para a unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O episódio teria contado com a participação de 25 policiais. Alguns foram expulsos da corporação e 17 foram absolvidos. Agora, o STJ decidiu negar seguimento a recursos apresentados por PMs condenados, ou seja, o caso não será julgado pelo STF. Nos recursos extraordinários, os advogados de cinco policiais condenados pretendiam que o Supremo Tribunal Federal anulasse o acórdão da sexta turma do STJ, que em agosto do ano passado não conheceu dos recursos especiais da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena de oito policiais condenados pelos crimes de tortura, seguida de morte e ocultação de cadáver. Na decisão, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, afirmou que os recursos especiais da defesa não foram conhecidos por não cumprirem todos os requisitos para serem aceitos. Segundo o ministro, qualquer alegação sobre isso no recurso extraordinário exigiria inicialmente a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento do recurso especial, o que não é da competência do STF. Para a quinta turma, o réu tem o direito de ir a julgamento no tribunal do júri vestido com a própria roupa. Isso porque o uniforme de preso pode passar uma imagem de culpa e influenciar os jurados. Assim, no caso concreto, os ministros anularam o júri por considerarem que a negativa do juiz foi genérica. A defesa de um homem acusado de homicídio pediu para que ele pudesse usar as próprias roupas ao invés da vestimenta do presídio durante a apresentação dele na sessão do tribunal do júri. Mas o pedido não foi deferido. O juiz considerou que a exigência de uniforme é válida, tanto para condenados quanto para presos provisórios, e que isso não prejudicaria o direito de defesa. Na decisão também foi considerado o fato de que havia pouca escolta policial no fórum e que o uniforme facilitaria a identificação do acusado em caso de fuga. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratificou a posição do juiz. Em habeas corpus, no STJ, a defesa alegou que a decisão deveria ser anulada, uma vez que não se pode relativizar o direito do réu a um julgamento justo e imparcial sem a existência de uma causa preponderante. A relatora na quinta turma, a ministra Daniela Teixeira, observou que a decisão que indeferiu o pedido não apontou risco concreto de fuga do acusado. Apenas foi mencionado de modo geral e hipotético que o policiamento do fórum era reduzido. Ela destacou ainda que o uso de vestimenta civis pelo acusado visa resguardar a dignidade durante a sessão do júri e que os jurados podem ser influenciados por uma série de simbolismos e, por conta disso, o acusado tem o direito de usar roupas sociais, especialmente quando não houver a apresentação de riscos. A magistrada também verificou o voto vencido do Tribunal de Justiça, que apontou que os jurados devem olhar o réu de forma imparcial e que o traje de presidiário pode gerar estigma capaz de influenciar na condenação. Dessa forma, a turma concedeu o habeas corpus para declarar a nulidade da sessão, submetendo o réu a novo julgamento. A decisão foi unânime. E a terceira sessão, especializada em direito penal, aprovou dois novos enunciados sumulares. Súmula 667 disciplina que eventual aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a análise do pedido de trancamento de ação penal. Já a Súmula 668 estabelece que não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. E você, já sabe o que é uma Súmula? Você ainda não conhece esse termo jurídico? Vem comigo aqui no telão que eu te explico. A gente preparou uma arte com todos os detalhes. As Súmulas são um resumo de entendimentos utilizados com frequência em várias decisões judiciais ao longo do tempo e servem para orientar a comunidade jurídica a respeito da jurisprudência de um tribunal. Segundo o Código de Processo Civil, as Súmulas do Superior Tribunal de Justiça devem ser observadas por juízes e tribunais em todo o país nos julgamentos de temas infraconstitucionais. Agora vamos para outra reportagem. Um banco não vai pagar multa por ter vendido um veículo depois de busca e apreensão do bem adquirido em contrato de alienação fiduciária. Entenda na reportagem mais detalhes da decisão da terceira turma. O caso envolveu um banco que alegou falta de pagamento das prestações de um carro financiado em contrato de alienação fiduciária. Sem os pagamentos do veículo, o banco ajuizou a ação de busca e apreensão. Houve a apreensão liminar do bem, mas o devedor quitou as parcelas em aberto. Em primeira instância, foi determinado que o carro fosse devolvido ao devedor, mas o banco já tinha vendido o veículo para outra pessoa e por isso foi obrigado judicialmente a pagar ao devedor o valor de mercado do carro na data da apreensão, além da multa de 50% do valor financiado. O Tribunal de Justiça de Alagoas reformou a sentença e julgou procedente a ação de busca e apreensão, pois ao purgar a mora, o devedor teria reconhecido implicitamente a procedência da ação. Porém, como o banco alienou o carro sem autorização judicial, foi mantida a condenação do pagamento do valor do bem mais a multa. Para o relator do Recurso Especial no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, embora o carro tenha sido alienado antecipadamente pelo banco credor, o Tribunal Estadual julgou a busca e apreensão procedente, o que torna inaplicável a multa de 50% em favor do devedor. Assim, por unanimidade, o Recurso Especial foi provido pela terceira turma, que afastou a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado em contrato de alienação fiduciária. O colegiado entendeu que essa multa não pode ser aplicada quando a sentença de improcedência da ação de busca e apreensão é revertida em recurso. O advogado e mestre em Direito, Vinícius Fonseca, especialista em Direito do Consumidor, vai explicar para a gente o que é alienação fiduciária. A alienação fiduciária está prevista no artigo 1361 do Código Civil e é muito comum a sua utilização no Brasil, pois a instituição financeira pode manter a titularidade do bem. Ou seja, você vai até um banco, faz a compra de um automóvel, como é mais comum, mas poderia ser de um imóvel, de uma casa. Você vai fazer o pagamento das parcelas, que correspondem àquela dívida que foi adquirida. Então, pode ser 60 vezes, 40 vezes, 120 vezes, vai depender da negociação. E aquele bem passa a ter a sua posse, ou seja, você pode transitar com ele. O carro você já pode sair de lá utilizando. E o banco vai manter na documentação a propriedade daquele bem. Assim como você, quando terminar aquele pagamento, pode então solicitar que, enfim, aquele bem seja transferido para a sua propriedade. Passe a ter, então, a documentação em seu nome. Se alguém corre para dentro de casa ao avistar a polícia, apenas esse fato não autoriza o policial a fazer uma busca na residência do indivíduo, pois a Constituição brasileira protege a privacidade e a intimidade do lar. Agora, se uma pessoa na rua foge, de repente, diante da aproximação da polícia, isso sim é motivo suficiente para levantar suspeita e justificar uma revista pessoal. Esse foi o entendimento da terceira sessão. O colegiado negou abescorpos a um homem que foi preso em flagrante após os policiais em revista pessoal terem encontrado drogas em seu poder. De acordo com o processo, o homem correu repentinamente na direção de um terreno baldio ao ver o carro da polícia, em atitude que motivou a abordagem. As instâncias ordinárias afastaram a alegação de nulidade da prova obtida na busca pessoal e condenaram o réu por tráfico de drogas. Ao STJ, a defesa reiterou que a revista foi ilegal, pois a fuga não seria motivo suficiente para justificar o procedimento. De acordo com o relator ministro Rogério Schietti Cruz, o STJ, alinhado com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e com o Supremo Tribunal Federal, tem precedentes que afirmam a necessidade de razões objetivas para a realização da busca pessoal. E no caso, em análise, a terceira sessão concluiu que a ação dos policiais foi válida diante da fundada suspeita, motivada pela fuga de que o homem estivesse na posse de algo ilegal. Em seu voto, o ministro Rogério Schietti Cruz observou ainda que há uma distinção importante entre busca pessoal e busca domiciliar. E o tribunal vem rejeitando a validade de buscas domiciliares, feitas apenas com base no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao perceber a aproximação da polícia. Ainda no direito penal, temos a decisão da quinta turma de admitir a penhora de parte do pecúlio recebido pelo preso para pagar multa fixada na sentença condenatória. Para a quinta turma do STJ, é possível penhorar até um quarto do pecúlio obtido pelo condenado para quitar a pena de multa determinada na sentença condenatória. O entendimento foi estabelecido pela turma ao negar recurso especial de um condenado. No caso, o juízo das execuções penais, após tentativas frustradas de localização de valores para o pagamento da pena de multa, determinou o bloqueio e a penhora de 25% de eventual pecúlio recebido pelo sentenciado em razão do trabalho exercido no presídio. O condenado recorreu da decisão, mas a penhora foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a defesa alegou que o Código de Processo Civil estabelece que remunerações e pecúlios são empenhoráveis, a não ser que ultrapassem o valor de 50 salários mínimos por mês ou que a penhora se destine a garantir o pagamento de verba alimentícia. No entanto, o relator do caso na quinta turma, o ministro Ribeiro Dantas, explicou que o pecúlio pode ser utilizado para a reparação de danos decorrentes do crime, desde que haja decisão judicial nesse sentido e que os danos não sejam indenizados por outros meios. O ministro ressaltou ainda que o artigo 164 da Lei de Execução Penal possibilita a penhora de bens para o pagamento da multa, sendo possível o bloqueio da remuneração do condenado. Ficou curioso para saber mais sobre pecúlio? Então vamos ouvir o advogado constitucionalista e criminalista André Figueira Cardoso. Pecúlio nada mais é do que uma remuneração concedida ao preso por um trabalho por ele exercido no âmbito de um estabelecimento carcerário. Então o direito ao trabalho, assim como ao estudo, é concedido ao preso há muitos anos. As vagas são muito escassas, porque não existe nenhum tipo de interesse na título de política pública, no sentido da ampliação dessas vagas. E aqueles detentos agraciados e afortunados com a concessão de uma vaga de trabalho, não raro, são essenciados à manutenção do próprio estabelecimento prisional. Esse trabalho, uma vez exercido, é remunerado por meio do pecúlio, que é depositado em contas com destinos vinculantes. Um desses destinos vinculantes é a indenização por eventuais danos ou prejuízos causados pelo próprio crime, ou a manutenção das próprias despesas que o Estado tem com o cárcere, ou a assistência à família do preso, ou pequenas despesas pessoais que o próprio preso tem no âmbito do seu tempo de encarceramento. Então, em resumo, o pecúlio nada mais é do que uma remuneração concedida ao preso por um trabalho por ele exercido no âmbito carcerário. O seguro de vida é contratado para proteger a pessoa de acidentes ou doença grave. Em caso de morte do titular, os beneficiários do seguro, geralmente familiares, recebem um valor financeiro. Em um caso que chegou à terceira turma, foi decidido que um segurado que se obrigou a manter ex-esposa em seguro de vida por acordo judicial não pode retirar a mulher de forma unilateral. O caso envolveu uma mulher que ajuizou a ação contra uma seguradora para anular a nomeação dos beneficiários de seguro de vida deixado pelo ex-marido falecido, que refez a apólice após o segundo casamento e a excluiu da relação de favorecidos. No entanto, ela provou que, na época do divórcio, havia feito um acordo com o segurado de que seria a única beneficiária. Mas o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação por considerar que a seguradora agiu de boa fé ao pagar a indenização securitária aos beneficiários registrados na apólice. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou a sentença e determinou que a mulher recebesse a indenização. O entendimento foi de que o acordo de divórcio tornava ilícita a exclusão dela como beneficiária do seguro. Em recurso especial ao STJ, a seguradora defendeu que o pagamento era válido e que não poderia ser responsabilizada por seguir o disposto na apólice em situação de aparente legalidade. O relator na terceira turma, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que o Código Civil permite a substituição de beneficiários pelo segurado a menos que a indicação esteja vinculada à garantia de alguma obrigação ou o próprio segurado tenha renunciado ao benefício. Para o ministro, no caso analisado, o direito garantido à ex-esposa foi desrespeitado e assim negou o provimento ao recurso especial. Promulgada há 35 anos, a Constituição Federal fez aniversário em outubro de 2023. Para comemorar o legado da chamada Constituição Cidadã, o STF, junto com os tribunais superiores, realizaram uma premiação inédita para os melhores trabalhos jornalísticos do país em defesa da democracia e da liberdade de expressão. A cerimônia do primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, 35 anos da Constituição Cidadã, aconteceu na última semana na sede do STJ em Brasília. Vamos conferir como foi o evento na reportagem de Samanta Pessanha. Cinco eixos, quatro categorias e mais de 260 produções inscritas sobre o legado de mais de três décadas da Constituição Federal de 1988. O primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, 35 anos da Constituição Cidadã, recebeu trabalhos de diversas partes do país que abordaram em textos, vídeos, áudios e fotos a missão constitucional do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar. As secretarias de comunicação dos tribunais se uniram e criaram um prêmio para reafirmar a importância de um poder judiciário atuante e independente e reconhecer o papel indispensável de uma imprensa forte e livre como pilares do Estado Democrático de Direito. Participaram da premiação o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, a vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Joseli Parente Camelo, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa. A Constituição Brasileira de 1988 completou, no ano passado, 35 anos. 35 anos de estabilidade institucional, de estabilidade monetária e de relativa inclusão social. Os tribunais superiores idealizaram este primeiro prêmio nacional de jornalismo do poder judiciário para valorizar um dos principais pilares do Estado Democrático de Direito, a liberdade de imprensa. Porque não há democracia sem imprensa livre, sem um jornalismo responsável, criativo e coerente, principalmente, com a necessidade que a sociedade tem de obter informações. Nossa Constituição sai fortalecida, a sociedade também sai fortalecida, e a imprensa se confirma como um dos pilares da sociedade a sustentar a democracia em nosso país. Reafirmar a centralidade de um poder judiciário atuante, efetivo e independente, bem como de uma imprensa forte e livre, como elementos fundamentais para a consolidação do processo democrático. Os 84 finalistas foram selecionados por um júri, composto por 19 especialistas, entre ministros, juristas e profissionais da imprensa. E 19 também foi o número de vencedores, 5 de jornalismo de vídeo, 5 de jornalismo de áudio, 5 de jornalismo escrito e 4 de fotojornalismo. E vamos ficando por aqui com imagens da exposição fotográfica em comemoração aos 35 anos do Superior Tribunal de Justiça. As fotos foram escolhidas por uma comissão julgadora e por voto popular. A Mostra Cidadania, em concreto, é aberta ao público na sede do STJ até o dia 24 de maio, com visitação, das 9 da manhã às 7 horas da noite. Até semana que vem. E não se esqueça, viu? Curte a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto